O que é o Jogos Falsas? Acho que é uma vitória que nos assenta na perfeição. Fizemos um jogo muito inteligente, pacientes, com uma característica que o Boa Vista normalmente não utilizou durante esta época como bloco tão baixo e com as características dos próprios médios. E aí o Miguel também quis jogar com o estado anímico do adversário, do nosso. Mas nós nunca perdemos o controle. Acho que tivemos ali só nos 5 minutos finais da primeira parte alguns ciclos nas coberturas. No entanto, acho que é uma vitória justa, inteligente e de acordo com o que se nos apresentava, o que era pedido eles fizeram na perfeição. Era excelente visão. Este era um dos jogos da época e, portanto, nós sabemos o quanto era importante vencer este jogo e demonstrar aquilo que nós demonstramos durante o jogo. O público também foi importante, os nossos adeptos também perceberam o momento em que atravessámos, as circunstâncias do jogo, aquilo que estava a deparar-se e também foi paciente e ajudou-nos neste jogo importante. E foram, de facto, o décimo segundo jogador. Aliás, gostaria que eles voltassem a comparecer na próxima quinta-feira, visto que nós vamos entrar na nossa prova europeia. Vamos voltar a mostrar vitória à Europa e, portanto, era importante também começarmos já com um bom resultado na próxima quinta-feira. Acima de tudo, os jovens temos que até em cuidado e o Kiko tem uma característica de uma mentalidade forte, mas, acima de tudo, hoje queria destacar o grupo de trabalho, a equipa que jogou imenso, que lutou, estivemos unidos. Perante as dificuldades, nós não permitimos que o adversário nos criasse grandes situações de perigo. Como disse atrás, o Miguel jogou muito com a nossa ansiedade, com o estado anímico, mas nós também não permitimos que o Boa Vista nos criasse situações de perigo. Jogou o turno praticamente nas bolas paradas ou nas transições e nós, nesse aspecto, tivemos exibimos. Acima de tudo, volto a dizer, foi a equipa que, no seu todo, esteve junto, esteve venido e trabalhou imenso para conseguir este resultado. Hoje é demonstração que há compromisso e que não estávamos no caminho certo. São estes aqueles que também não jogaram e que nós temos um campeonato longo e muitas competições e toda a gente vai estar a um nível bom e com a exigência que é necessária para servir este clube. Isso eu não tenho dúvidas. Temos um lote de jogadores de muita qualidade e composto praticamente de dois jogadores para cada posição. E eles vão lutar por isso e têm capacidade para o fazer, daí tornar-se cada vez mais, a equipa mais forte.